ronda do pescador é um oferecimento de massa do cola a pegadeira de gigantes e das grandes tilápias e ponto final beleza pessoal hoje nós estamos aqui no dia 3 o pesqueiro 3 irmão vai começar o nosso show 5 e meia da manhã as coisas já estão funcionando já estamos tudo organizado aqui só esperando a abertura do portão vamos fazer o seguinte bora trabalhar mora e deixar de lero lero eu vou mostrar isso daí para vocês depois tchau os caras dos brutos mas fazendo treinamento logo de manhã no outro lago treinando a revista na cabeleira dá um bico na raça olha só pensa nos caras meio fominha tá aí ó só um pouquinho é 40 40 o pessoal fazendo treinamento é brincadeira olha só ó os colentos lá ó turma do cola colento aí ó tudo no lago que o eduardo tá checando o lago para limpar e os camaradas estão eles estão zoando a ver se pode mas é isso aí bom dia pessoal daqui a pouco começa vai valer o maior peixe da equipe tá não é que o maior peixe um da equipe vai pegar o outro pega o outro pega o outro pega o outro tá o maior peixe do dia beleza beleza todo mundo entendeu beleza se a dela sai primeiro vai ficar por último primeiro equipe essa daqui foi a campeã do meio do ano hein essa daqui foi a campeã do meio do ano você vai dormir sobre tudo é para mim e aí oi 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 pode entrar fora Boa sorte para todo mundo, pessoal Atenção aí, pessoal Você chegando na praia, por favor Não joguem boia na água Mesmo sem gol Não joguem boia na água Puxa Simplesmente prepare a vara de vocês E aguarde o sinal Ok, ok, ok Operante Tá difícil O feijão não aparece na minha palma Acho que deve pegar lá na vida Hoje é pegar nada na venha, mas vai ganhar Não levanta o caneco Bora, 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 bora Bora Vai, Cuca Vamos lá Vê Cacá Tropa da pesca Vai quem quer Vai quem quer Vai quem quer Aí, pessoal Começou O pesqueiro 3G no hoje A nossa alegria recebendo todo mundo aqui O encontro de Natal O pessoal já fez a doação deles Os bustos já tratam de renda Com certeza E o negócio vai bombar Tanto vai bombar Que nós vamos dar a saída com bomba Olha lá, parceiro Olha a bomba Eu tô indo fora Que eu tenho medo de bomba Olha lá Vai no pau Vai começar Bora na água Bora dentro dos peixes Adivinha se eu não curto Adivinha se eu não gosto E eu vou zoar com esses caras Paca Hoje eu vou Fui Aí, pessoal Estamos aqui agora Sabe onde? Chegamos aqui no lugar do tambavício Pessoal E nós vamos mostrar essa galera Pra vocês aqui O primeiro que tá lá na ponta da fila É o Barba Entendeu? Vamos falar com ele Barba Não, cabelo É o mesmo cabelo Cabelo É o mesmo cabelo Você é o? Denner Denner, o bigodão O cara tá com bigode Não é brincadeira Eu tô até humilhado Aqui, viu? Eu? Admius Alemão Admius Ou alemão, né? Mais conhecido É Ele tá com uma papelinha aí Mas tudo bem Você? Adriana Adriana Nana 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 Ah, eu tenho a Nina E a Romeu A Nana agora Gêmerice Gêmerice é a sortuda Ela ganhou a camiseta Lá no nosso programa Rogério Tambavício O Reco Aí, pessoal Já pegaram peixe? Não, ainda não A gente não pegou ainda não Mas tá saindo peixe pra caramba O pessoal tá pegando E vocês? Só cortou o anzol Tudo Mas Deu umas puxadas boas Mas Agora não tiramos não Beleza Esse pessoal aqui Oi? A gente só precisa Só de um só Até aí cinco saem Meu O que a gente passa Na mão desses caras Não é brincadeira Mas tudo bem, pessoal Vamos conhecer mais gente lá Porque esses aqui Vocês já conheceram E vamos deixar eles pescar Tá bom? Então Fomos lá Valeu, obrigado Obrigado Aí, Feijão Olha o Claudio aqui, ó Tá? Mandando um recadão pra você aí Manda um recado aí E aí, Feijão Beleza? Tem um disco e denúncia pra fazer aí Meu cabelo era igual o seu Depois que eu fui cortar o cabelo com você Olha como é que ficou Aí, rapaziada Cuidado com o Feijão Abraço, Feijão Tambanóia O Geraldo também Faltou você aqui O Geraldo mandou um abraço pra você Saudade Abraço, Feijão Faltou você aqui Saudade Tchau, tchau 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 Pessoal Chegando aqui Mais um box Agora o box do pessoal do Tropa da Pesca Parcerá-se também Da gente aí no dia a dia aí Nos pesqueiros aí Em tudo quanto é lugar Nós vamos falar com o Ameixa Grande Ameixa Denis O Denis Paulinho Paulinho Ameixa Já saiu peixe aí? Olha lá Já tá saindo, quer ver? Ó, ó Aô Bicho duro Foi só pra sair na filmagem Só Eu quase enganei Quase enganei Quase deu certo Eu achei que ia cortar nessa hora aí Mas o festival aí de Natal tá bacana Tá Hoje Vem um pouco menos de equipe, né Antônio? Vem, vem Então tá mais Tá assim um pouco mais fácil de pescar hoje Tá dando pra trabalhar legal Não tá tendo muito enrosco Né não? Nossa especialista aí nos enroscos É Crack em arremesso É, tá bacana O pesqueiro hoje tá legal O evento também É Bacana a iniciativa aí de doação dos brinquedos também Que isso aí é Natal Pras crianças carentes aí Isso Acho que essa iniciativa aí de vocês foi muito Muito dez A iniciativa é todos nós, né mano? A gente não faz nada sozinho, né? A gente só tem a ideia e joga Joga do ar Aí o pessoal abraça Entendeu? Pessoas É, como vocês e outras equipes aí tudo Abraçam a causa Tudo vem e participa junto com a gente A gente É, agradece bastante, né? A participação, o carinho de todos vocês Né? Porque isso daí a gente Doa, mas a gente também recebe de volta, né? Por alegria Por um monte de coisa aí Do dia a dia, né? É isso aí Eu só dar um abraço pra galera aí Feliz Natal pra todo mundo Um próspero ano novo Tropa da Pesca Valeu E também mandar um abraço pro pessoal da equipe que não pôde vir O Julião O Leandrinho O Diogo O Rodrigo O Zoca Tudo trabalhando aí de sábado Não conseguiu Julião É o seguinte Eles não falaram Mas eu vou mandar um recado pra você Do que eles falaram Não que eu seja fofoqueiro Mas me falaram que você é muito bom pra parar pelo de sovaco, hein, velho Exatamente Agora o Julião tá trabalhando bem com pelo de sovaco É isso mesmo O Amecha falou que não deixa ele cortar a barba dele Baneia a pau, viu, velho Você não vai cortar a barba da Amecha, não O Julião vai ter que dar uma parte no sovaco E ele tava falando E ele tava falando que era pra você Só dar uma parada no tupete Olha como você deixou ele, velho Se depender de mim, tá lascado, filho Só a barba, olha lá Ele meteu aquele tal do permanente Aí ficou permanente É regressiva É regressiva Julião, um abraço pra vocês aí Pessoal do Tropa da Pesca Que não pode vir aí Um grande abraço pra vocês aí Beleza? Então, pessoal, obrigado Boa sorte pra vocês aí Tchau Tchau Aí, moçada Nós estamos aqui agora com a equipe Pesca e Bike Pessoal participando aqui da brincadeira Você é o? Pedro Pedro e o? Antônio Pedro e o Antônio Meu xará Tonhão Só que eu sou o Tonhão e era o Toninho Beleza? E aí, como é que tá a participação? O que que você tá Tá dando pra curtir um pouquinho? Sim Aos pouquinhos, tá mexendo Nós trocamos massa Estamos testando Mas ainda não pegamos nada Beleza, e aí? Você, eu já vi que você tá mudando massa toda hora Você tá mudando coisa direto, né? É, a gente tenta de todo jeito, né? É, mas vamos tentando aí Mas vale mais a diversão mesmo A diversão com o pessoal e tudo mais Já na vinda, encontrar um pessoal no restaurante Lá na estrada, no posto Já foi uma brincadeira É legal, legal, gostoso Gostoso, divertido E a brincadeira do pessoal aí durante o dia Vai rolar pra caramba, né? Sim Entendeu? A hora que você pegar um peixe, então Os camaradas vão ficar tudo de olho seco de vocês aí, né? Exatamente É a primeira vez que a gente participa desse evento assim Então pra gente é diferente, né? É animado e estamos gostando Beleza, obrigado Então fica aí o recado do pessoal aqui, né? E boa sorte pra vocês Pessoal, vamos conhecer mais equipe lá pra frente Bora Bom, nós estamos aqui com o pessoal do Tambativa Que eles estão mais olhando no lago que pra gente Isso daí eles têm toda a razão E nós estamos aqui e não vamos falar com o? Lombada Lombadinha Pessoal Já sabe por quê, né? É o Ronaldo Ronaldo e o Lombada Participando aqui E aí, a peixanhada, como é que vai? Tá bom, pegamos um aí Estamos na briga aí Quanto pesou? 20 quilos 20 quilos Lá pra frente também o pessoal tá saindo bastante hoje, né? Tá, tá saindo bem aí Atividade no lago inteiro hoje Vamos ver aí se nós conseguimos levar o prêmio aí final Mas dá um bico só no chapeuzinho do Lambada Entendeu? Dá só um bico A coisinha meiga A coisinha meiga Mas vou deixar eles pescar aí que é melhor, viu? Dá boa sorte pra vocês aí, viu? Pessoal, vamos lá ver mais gente ainda Bom, melhor, a gente tem que falar com esse povo rapidinho Porque tá saindo muito peixe aqui hoje Mas tá saindo peixe pra caramba O pessoal tá tudo doido atrás Então nós vamos falar com o? Robson Robson e o? Cláudio Cláudio E aí? Tá saindo peixe aí? Tá saindo, graças a Deus tá saindo aí Vamos pegar uns panelas logo mais aí Mas tá saindo sim Beleza, as panelas que ele fala é pra lavar louça, tá? Fala baixo, senão vai sobrar pra mim quando chegar em casa E aí, você? Ah, tamo na expectativa aí, né? Pegar uns tambas grandes aí pra gente Na hora da pesagem aí Chegar no primeiro lugar E a bagunça desses Desses cuecão fedido aí? A gente se vira Meu, vamos ver mais gente lá pra frente Bora lá Bom, pessoal, chegamos aqui mais um boxe E agora nós estamos com o pessoal do Tambas Bruto Você é o? Ricardo Ricardo Barba Ari Ari Ney Ney Matheus Marquinha Sandro Tá aí o pessoal E aí, pessoal, já saiu peixe aí? Já Quantos que saíram? Um, dois É o do Ney É o Ney Onze quilos E aí, mas Mas hoje tá saindo bastante peixe, né? Embora tenha muita boia na água É aí que tá Beleza Nós não demos sorte ainda, mas daqui a pouco Você sabe, né? Nós não demos sorte ainda, mas daqui a pouco É meio-dia e quarenta e cinco Segundo tempo É Nós estamos vindo e todo mundo tá falando a mesma coisa Parece que eles combinaram, né? Os caras que pegam de manhã não vai... Já era Pegou, já é Pegou, pegou Quem não pegou Vai pegar a tarde Provocou 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 Ou não É isso aí, pessoal Vamos deixar eles pescar aí Tá? E fica registrado a presença deles aí Muito obrigado de vocês estarem com a gente aí Beleza? Boa sorte aí Bom, agora vocês vão conhecer aliados da pesca O pessoal que tá aqui hoje prestigiando também Então vamos começar aqui pela ponta aqui com o... Tomás Tomás já pegou o peixe, não pegou, Tomás? Aham, dezessete quilos Dezessete quilos já tá na parada aí Você, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, pegou? Pegou o dedão Sou o Gustavo Peguei três pequenininhos só Mas pegou, tá saindo Paulinho Peguei a carpa Dá uns três quilos pra brincar Esse aqui é o chefe das melosas da equipe, então Lucas Dedão Dedão Pokémon Dedão Pokémon Dedão Pokémon, dedão Os Pikachu tá tudo correndo atrás dele aqui Bruno, tô dedão Eu acabei de catar um, quer dizer Bom, ele tá dedão e acabou de catar um Tá aí, pessoal Tá saindo bastante peixe hoje, né? Tá bom Tá bom pra brincar Tá bom mesmo, né? Hoje tá saindo muito Tá bom, daquele jeito Tá ótimo Fica a melhor estraga Beleza Tá aí, registrado A presença Obrigado da esportividade de vocês E obrigado de vocês estarem participando sempre com a gente aí Tá bom? Valeu E Vamos fotografar os bichos aí Boa sorte Aí, pessoal Chegamos aqui agora no box do Tamba na Linha Tá? Vamos falar com o Alisson Alisson Carlos Alessandro Silas Já saiu peixe? Já saiu De quanto, Silas? Dezessete e cinco Tá saindo bastante peixe aí hoje, né? Tô conversando com o pessoal aí, hein? Tá saindo Tá saindo bastante Tamba aí Tá saindo bastante O pessoal não tira o olho da água, meu Dá pra chamar eles Pra entrevistar É jogo duro Entendeu? Até o pessoal chegar aqui Eles não querem tirar a vara da água Não querem sair daí, né? Verdade mesmo Muito peixe Então nós já estamos atrapalhando esses caras, né? Não Um pouquinho só Sinceridade é a marca, né? É, isso é verdade mesmo Sinceridade é tudo, né? É algo do negócio Beleza, pessoal Vamos deixar esse pessoal aqui pescar E em qualquer hora A gente já volta com o registro Da foto dos peixes dele aí também Tá bom? Pessoal, boa sorte pra vocês Obrigado, viu? Valeu Bom, pessoal, chegamos aqui no boxe do pessoal do Puxa Tamba Tá? Tem um carinha aqui que deu uma fisgada agora Que não foi brincadeira Que é o... Gabriel Gabriel Tá? É o Roberto O Roberto O Roberto só fica por trás Só olhando o que os caras estão apontando É O Bruno O Bruno É o presidente da federativa Betinho Betinho Hã? Maico Hã? Maico Hã? Maico Alemão Alemão Cláudio Cláudio O Cláudio hoje acordou muito cedo Então, quando ele tava vindo pra cá Lá na cidade dele Tava agiando Por isso que ele tava com o cabelo branquinho assim Entendeu? É, a gente sempre enfrenta a agiada, né, meu? É, eu tinha esse problema também Você passou por lá também? Passei 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 lá no Cedinho Tá? Já pegaram o peixe? Pegaram Saiu É, pequeno, mas já já saiu o grande Pô, o que tá, o que eu tá, tô comentando com as outras equipes Que o que tá muito engraçado é que mesmo sendo um torneio Muita boia na água, tá saindo bastante peixe, né? Tá saindo bastante Bastante Tá, hoje tá um dia típico, vamos dizer assim, não? Tá? Mas a tarde melhora mais ainda, né? Tem busca de grade Tem busca de grade Quantos quilos? Ah, no mínimo uns 35 35 é pouco Ele aqui já tava falando de 350 e 10 Os outros já 400 e 430 e 20 Valeu? Coisa desse tipo aí Tá? Mas Beleza, pessoal Bora pra outra equipe aí Deixar esse pessoal aqui pescar Boa sorte pra vocês Bom, pessoal Nós chegamos aqui agora no box da Golden Pesca Tá? E nós estamos falando aqui com o Márcio Márcio, outro pescador Rocha O Rocha Renato Renato Só jovem Aqui é nós Menino novo Tá? Só garotão Entendeu? Aqui, ó E você é o? Felipe Grande Felipe Sebastião Sebastião Laerte Laerte Você vê que só tem gente jovem Né? E tem uns dois, três molequinhos no meio Você é o? Luizito Luizito O chapéu dele com esse bigode Lembra bastante, sabe quem? Mazarope Né? É o Mazarope Pessoal Já saiu o peixe aí pra vocês hoje Só tá pegando aqui do lado de lá Também tá saindo legal É isso aí Olha Com certeza Engraçado, pessoal Eu já ouvi isso daí das dez equipes anteriores Mas tá tudo certo Bora lá Tá? Vamos deixar eles pescarem Né? E depois a gente registra O que eles tirarem aí Beleza? Então, pessoal Boa sorte pra vocês Obrigado aí Tá? E Bora, bora atrás do pesadão Tá? Vamos É isso aí Bora Bom, pessoal Chegamos mais um box aqui E nós estamos hoje no box Do pessoal que foi campeão Né? Do quarto encontro Beto Carreiro Vampiro Brasileiro Deu ali agora Deu ali agora Pessoal, vocês me perdoam Mas eu não posso deixar de passar Então nós vamos Nós estamos aqui com Eduardo Eduardo Jorge Grande Jorge O Leonardo O Leonardo é o perigoso Tá todo mundo de olho Esse cara que foi ele Que pegou o outro Eu lembrava Paulinho Paulinho E o Zé E o Zé Zé da Pimenta Zé da Pimenta Né? Esse pessoal aqui Sempre prestigiando Os encontros Né? E E não tem nem palavra Né? Pra elogiar a participação deles Da outra vez Eles me desafiaram Esse desafio ainda tá no ar Né? Que é do dominó Né? Mas Aí ó Tá vendo? Desafiou de novo Vou dar lombretas Nesses caras direto Tá? E aí já saiu o peixe pra vocês? Já Já Saiu de 23,1 tamba Com o Jorge Beleza 23,800 quilos Tá aí Tá? Tamo na parada Em primeiro Tá aí pessoal Tá? Então Parabéns pra vocês Obrigado novamente Vocês estarem participando Com a gente aí Tá? E meu Se esconde Porque os caras Tão de olho em você Eu vou ficar aí quietinho Né? Mas Não Se pegar Peguei Ué A gente gostaria de agradecer O empenho de vocês A dedicação A organização A disposição que vocês têm A gente sabe que não é fácil Vocês se dispõem Vim na frente Doam o tempo de vocês Doam Tem gasto Tudo pra fazer uma confraternização Como essa aqui Então não tem preço Essas coisas não tem preço pra gente A gente achou isso aqui fantástico É o máximo A gente poder estar participando Mais uma vez E agradecendo a Deus Porque Deus nos proporciona Estar num lugar bonito Como esse Né? Então eu queria parabenizar vocês Também aí Como organização Né? Poxa A gente agradece bastante E saiba você Que isso daqui É uma coisa de Deus Pra nós Né? Porque A gente juntando Todo esse pessoal Sem briga Durante o dia todo Sem trilim Sem nada disso daí Né? E a gente poder passar um dia No lugar desse daqui Pegando peixe Né? E brincando com os amigos Eu acho que Não tem nada que Né? Só agradecer mesmo E pronto Não é? Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês E que vocês continuem Com esse trabalho maravilhoso Que é muito gratificante Mas é o seguinte Fala pra ele dar umas férias Pra gente de vez em quando Que cansa Meu Pô, tudo tem tempo É verdade A gente vai passar bem as férias Se ele te der umas férias O que você vai fazer nas férias? Pescar É verdade Valeu galera Eu fui com esse pessoal Vou ver mais gente lá pro fundo Lá, tá? É isso aí Boa sorte pra você Obrigado Ronaldão aí Tambativa aí Primeiro do dia Nóis Tchau 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 Bom Chegamos aqui agora no box Do massa do cola Né? E nós estamos aqui Com o Alair Bom dia Alair Tudo bem? Bom dia Beleza Tonhão Aí nós estamos com o Eduardo Eduardo E o Vinícius E o Vinícius O Vinícius da outra vez O maior chefe das carpas Melosa doidado Né? Né? E aí Colá Já saiu o peixe aí pra vocês? Já Tonhão Hoje de manhã Agora deu uma paradinha Mas de manhã Uma ação maravilhosa Perdemos 4, 5 Que nem conseguimos tirar Né? Errou a fisgada Quebrou linha Estourou Chegando na beira Tiramos 14, 200 10, 11 E... Certo que a gente nem está contando mais Né? Porque ele já tem de 19 no mínimo Né? Então Agora é correr atrás Para tentar o maior É isso aí Mas o que eu estava comentando Com as outras equipes aí Que está todo mundo falando É o seguinte Está saindo muito peixe Com muita boia na água Está saindo bastante peixe Tanto para cá quanto para lá Né? A ação está sensacional hoje Vem cá Está reservado para ser aquela carpinha De 30 Não Não Com certeza Fui Fala Fui O que você quer Você quer Tamba? Tamba De quanto? 22 22 22 22 Você já foi 22 Já melhorou Entendeu? Mas é isso aí Tá então Está aqui registrado para vocês Mais uma equipe aqui Obrigado da colaboração de vocês Principalmente você Cola Que é patrocinador aí Também do Não Não vem com essa O boi não lá Sai fora Esses colentos aqui Sempre tem uma para falar Mas Tudo bem Não vou nem falar mais nada Boa sorte para vocês aí Nós estamos aí durante o dia Tá bom? Valeu galera Fui lá Bora ver o outro pessoal Agora nós vamos chegar no outro aqui Que é problema Fui Nós chegamos num boxe problemático Chegamos aqui no boxe dos pega nada Né? O pessoal que está sempre com a gente aí Iiii Começou Estava demorando E o cabelo está com a mulher dele ainda Isso aqui é o pior Tá então nós estamos aqui hoje com o Serginho Serginho Juninho Cláudio Honor O Noi Vinícius é da Panela Vinícius é da Panela Bruno 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 Cabeludo É o cabeludo É o cabeludo É o cabeludo É o Corinthians Bruninho Bruninho E o Bruninho Tá Já saiu o peixe para vocês hoje aí? Assim Sim, o Bruninho já pegou uma peça boa Já tá ali Já vai dar caneco eu acho Até o final do dia Até o final do dia Até o final do dia Vamos ver como é que vai ficar a parada Não quero falar de mostrar meu rosto Não Mas eu acho que já vai dar caneco já Ele não quer mostrar o rosto Porque ele deve estar devendo pensão alimentícia Isso sim Olha esses caras aqui É meu O Noi também Ele tá de óculos escuros aqui Pessoal Vamos deixar eles pescar aí E fica aqui registrada a participação deles aqui E Sempre ajudando Ajudando a gente aqui Dando apoio O Júnior Pesando Tá Dando força aí pra galera Tudo e tal E é isso aí Né Júnior É isso aí galera Vamos pescar Vamos pegar as panelas aí É o seguinte hein Sei não Mas eu acho que o menino aqui fez a monstra hein Só tem mais aí Só provocação Eu fui conhecer mais gente aí Bora lá pessoal Pessoal Chegamos aqui Mais um box Vocês vão conhecer agora o pessoal do Tambanóis Tá aqui o Anderson Júlio Ferriani Tá aqui Pessoal Participando Já pegaram peixe? Ainda não Tá meio devagar aqui Dá umas fisgadinhas Mas por enquanto nada O que eu tava comentando com o pessoal Vou comentar com vocês também agora É que É impressionante o número de boia na água E saindo peixe né Tá O pessoal tá pegando bem por aí não Já saiu bastante exemplar aqui É bom que não Este monte de boia Tá dando um pouco em rusco Mas Vamos tentando aí Até conseguir pegar um exemplar bom aí Pra presenciar Pra agradecer Primeiramente agradecer né Pelo campeonato Pelo senhor do Antônio Pelo Pelo campeonato Pelo O encontro Tá maravilhoso E vamos tentar aí né Vamos ver se a gente consegue Não Nós que agradecemos a participação de vocês Sempre com a gente aí O carinho de vocês aí Né Brincando sempre com a gente aí Levando uma esportividade violenta né A gente sabe que não é fácil Jogar boia Vem o outro jogar boia em cima E rosca daqui E rosca dali Tudo tá E a gente na expectativa de pegar o bichão né Isso daí é esportividade Isso daí é pescador esportivo Pescador que sabe participar Parabéns pra vocês Obrigado Nós que agradecemos Valeu Então pessoal Tá aí O pessoal do Tambanóis Que logo também vai estar lá no programa lá né Se Deus quiser Vai lá Eles vão lá dar umas dicas pra vocês lá Beleza Então eu fui conhecer o outro pessoal aí Bora lá gente Bom nós estamos aqui com a equipe daqui pro bar Pesca esportiva Né Então nós vamos falar aqui com o Francisco João Anderson Francisco, João e Anderson Né É Já saiu peixe aí hoje? Saiu duas carpas hoje Uma de 5,2 kg E uma que tinha mais ou menos uns 3 kg Tá saindo Tá batendo bastante lá no meio Vocês tão jogando lá pro meio Em cima do pessoal lá também? Tão E o pessoal tá jogando em cima da gente também né Mas o importante é a esportividade né É a brincadeira na verdade né Tudo aqui mais gostoso é a brincadeira É participar Esse aqui o Boia Do que peixe Nós vamos fazer mais boia do que peixe Bom Boia pelo menos tá em cima Tá Mas eu vou inventar O chumbo de superfície e a boia de fundo Sabe por quê? Você vai e você compra uma boia pra ela ficar em cima da água Vem o peixe ignorante e afunda a tua boia Eu acho muito ridículo né Você não acha ridículo né Eu também acho que é meio Então vamos fazer isso aí Vamos lançar nós Né E tal Uma nova moda né É uma nova moda Agora a equipe O nome é daqui pro bar Agora tem gente que não espera chegar no bar não Dá um mico aí ó Só Entendeu Já vai antes Mas é isso aí pessoal Bom divertimento pra vocês Obrigado da participação de vocês aí Boa sorte pra vocês aí Obrigado a vocês aí A gente que agradece Principalmente por ser uma festa beneficente aí As crianças no final do ano Os brinquedinhos que nós estamos arrecadando Muito legal da parte da equipe toda Muito obrigado aí Valeu pela Pelo convite de vocês Sempre E nós que agradecemos o carinho de vocês sempre Pessoal Vamos conhecer mais gente lá pro fundo Tem mais caboclo lá pro fundo Bora Bom pessoal Chegamos aqui mais um box Mais uma cabocada aqui participando Mais uma equipe Equipe copo cheio Tá Nós estamos falando aqui com o Adriano Douglas Fábio Ronaldo Ronaldo Tá Pessoal E aí Batendo peixe aí Porque o pessoal lá tá pegando pra caramba O pessoal daqui também E vocês aqui embaixo Por enquanto estamos devagar Mas logo logo Vamos tirar um de 35 aí Vamos levar esse caiaque pra casa É isso aí Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai começar a arrepiar Ainda não Mas daqui a pouco vamos lá Legal Tá E Como é que você tá Curtindo Toda essa zorra Desses caras aí Que tão mais Mais fazendo zoada Do que puxando peixe Embora tá saindo muito peixe Mas tão mais zoando Do que outra coisa Ah Faz parte né Confraternização De todo mundo aí Que vale essa Alegria aí Da moçada aí E o prêmio Acaba sendo que O menos importante Importante é A confraternização aí A doação que foi feita aí Também dos brinquedos Para as crianças aí Já era Entendeu Mais umas 4h40 4h50 A gente vai tirar o maior aí Afirmaria Bem na Só pra não deixar Só pra não deixar Os caras Criar expectativa Entendeu Quer dizer Tipo assim Jogo 1x0 0x0 48 Do segundo tempo Bola Debaixo do travessão Debaixo do travessão Quicando dentro do gol É isso aí Já era Aí já era Finish Jogar o canhaco Em cima do carro E subir a serra Aí é caixa Aí é caixa É isso aí Pessoal Obrigado a presença de vocês E a esportividade também Boa sorte pra vocês aí Obrigado senhor E é nós Estamos aí o dia todo Beleza Vamos conhecer mais cabocada Lá pro fundo Que tem aqueles caras Que isso é barulhento Pra caramba Bora lá Ó pessoal Chegamos aqui agora No box do Meia Boca Então nós vamos falar aqui com o Adriano Adriano Fábio Fábio Diego Diego Sandro Sandro Tá aqui o pessoal do Meia Boca Representando Já saiu peixe aí Fábio Aqui já tiramos dois Tiramos um de 14 E um de 18 Tá subindo né É estamos subindo O segundo foi de 18 Vamos ver se nós buscarmos Pelo menos um 24 Tá bom Beleza E as urras que esses caras Estão fazendo aí Até agora tá muito bom O encontro tá nota 10 Beleza Tá gostando Opa Tá bom demais Esse encontro aí Sem treta Sem nada Beleza E peixe tá saindo Engraçado que tem muita boia na água Né O tempo tá gostoso Porque o sol tá baixo Né E os bichos tão subindo né Tá Tá subindo Subindo bem Agora deu uma parada agora Mas daqui a pouco eles voltam de novo A ação Aqui é frenética Beleza Frenética Então pessoal Fica aí registrado aí A participação Muito obrigado de vocês Tarem participar com a gente Sempre aí Tá Obrigado mesmo Meus amigos Tá E meu Boa sorte pra vocês aí Eu quero a foto de vocês aí Pra tá colocando lá Tá bom Beleza Então pessoal Vamos conhecer mais Cavocada por aí Que tem muita gente ainda Pra vocês conhecerem Bora Eu cheguei aqui no box Do Pesca Entre Amigos Eu falei pra eles Gravar de frente o banner Aí Aí nós estamos tentando Centralizar aqui Pra aparecer o banner Faltou e um topar tudo Caramba Aí ferrou Não vai dar Mas nós estamos falando aqui Com o Aldimar Aldimar Jair Jair Todo mundo fala manso aqui Bia Vavá A chefe da equipe A soberana Do salgadinho Refrigerante E tal Que é a Daniela Daniela Você já pescou quantos peixes? Nenhum Por que nenhum Tem que estar saindo peixe pra caramba? Porque eu não estou pescando Normal Pergunta Pergunta idiota Não Tem conversa Mas é isso aí Bia Mais uma vez né? Mais uma vez Mais uma vez aqui Reunido com todos os amigos Bastante gente É isso aí Obrigado sempre Da participação de vocês Viu gente? Tá? Sempre a participação de vocês É muito importante Nessas brincadeiras aí Com certeza Nós não precisamos falar O que o Fabinho foi fazer Tá? Mas Ele foi lá na casinha Foi conversar com o Pedrinho Não foi? Foi Fabinho Eu não falei com você agora Mas vou deixar um recado pra você Só pra você ver lá Você é fedido Certo? Certo Certo Já saiu o peixe por aqui? Já Já saiu Pequeno Mas saiu Saiu Não Não Liberamos Liberou? Liberou Liberou Melhor liberar É? Sim Beleza Pessoal Boa sorte pra vocês Obrigado novamente Da participação E da esportividade De vocês aí com a gente Nesse dia aqui E esperamos que Tenha muitos outros E que vocês continuem participando aí Junto com a gente Beleza? Com certeza Sempre juntos Parece que entre amigos Beleza Falou tudo Sempre Sempre amigos É um prazer vir Em cada encontro Pode contar com a gente Valeu Obrigado Manda um recado lá Fala Pra tuas amiguinhas Vocês não vieram? Perderam Refrigerante Lá tem Eu vou falar pra você Lá tem refrigerante Tem doce Tem bolinho Tem coxinha Tem tanta coisa gostosa Você gosta de tudo isso? Uhum Hã? Sim Uhum E você tem dinheiro Pra pagar tudo isso? Tem Fala Tem? Sim Mas é senhor Ou é do teu pai? Do meu pai É do pai dela Tá certo Pessoal Vamos conhecer mais gente lá Tá? Boa sorte pra vocês aí Mais uma vez Obrigado Fui Bom Chegamos aqui no box Do pessoal do Tadinho do Peixe Nós estamos aqui com o Voltinho Davi César César Chega mais pra cá Porque o meu braço é curto Entendeu? Ave César É ave César Ave Entendeu? Voltinho Já saiu peixe pra vocês aí hoje? Já Saiu um de 16 quilos Não é Davi? De 16 quilos e um de 5 quilos Tá bom Beleza E por incrível que pareça Com todas essas boias na água Tá saindo bastante peixe hoje aí, né? Tá, tá Observando os outros pescadores Observando não Secando, né? Tá saindo bastante peixe Sim, tá bom Tá saindo peixe Não tem outro Ô Azeitou na albina Azeitou na albina A mulher dele deixou ele vindo Dessa vez, né? Deixou, deixou Deixa assim Também levou a mulher pra França, né? Ah, e o cartão deixou em casa hoje com a senha Ah, é? Já era, maluco Dançou Entendeu? Ô peru carinho que vai ser esse de Natal, hein? E aí, você já pegou alguma coisa aí? Tamo tentando, né? Tamo tentando Mas quem tirou o peixe de vocês? Foi o Davi Davi e o Valtinho pegou Tá aí Bom, pessoal Obrigado pela participação A esportividade de vocês aí com a gente Aí no dia de hoje aí Tá? E É Boa sorte pra vocês Obrigado a você por atrapalhar A gente tá com a boia na água lá Tá afundando E a gente tá perdendo o peixe Pode dar pro boxe do lado, por favor Mas o cara é burro, mano Ele vai comprar uma boia de 12 contas que afunda Por que você não compra chumba, animal? Ele compra boia de fundo O meu chumba é de superfície Tá aí, chumba de superfície e boia de fundo Bora lá Agora vocês vão ver Olha o peixe Tá Daqui a pouco o outro sai aqui Toalhinha, toalhinha, toalhinha Enxugando a mão Aqui é assim Obrigado, pessoal Obrigado a você, Tony Bom, agora Eu vou chegar no boxe De um pessoal muito suspeito Entendeu? Essa turma não é brincadeira não Tá? Vocês vão conhecer Tá? Show de bola Chega com a gente aqui É os caras do vai quem quer Tá aqui Entendeu? Ajuda aqui O pessoal tá falando O que vocês dão Enrosca Minha linha lá Tá enroscando minha linha aí Meu Não acredito não, bicho Corta aí Porque ele tá enroscando minha linha lá Eu não tô acreditando não Tô falando que os caras causam mesmo Tá aí Tanto aqui O Cuca Tudo bem Aqui ó A gente aqui presente hoje No encontro aqui Vai quem quer aqui O pessoal, todo mundo aqui Rapaziada aqui ó Família vai quem quer Muita história Muita história Triste Não, mas hoje tem uma boa Aqui o Dudu já tirou de 18 aí 700 Ô Dudu É, 18 600 aí Pra representar a nossa equipe Aí vai quem quer Tá aí o Dudu Esse aqui é o Tamo lendo, Vandinho Tamo aí ó Brincadeira legal Bastante risada O pessoal tudo reunido né Nossa solidariedade aí Trazendo o brinquedo pra molecada aí Né, pro Natal aí Que tá chegando Show de bola Vai quem quer Todas as equipes aí Show de bola Da hora Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo aqui Tá chovendo aqui E aqui o nosso parceiro Tá E aí meu Eu vi você sentado aí Né É Então Tudo bem Mas eu vi você sentadão aí Você ficou penetrado pra caramba Aí você já tirou algum aí Ainda não Nenhum ainda Mas vamos tirar Vamos Calma Vamos E aí o Julião Presente aí Eu dormindo né Eu não falei pra vocês Esses camaradas aqui Zuzua com barraca Eu falei pra vocês Que essa daqui Eu ia chegar no box Que o negócio ia quebrar Tá aqui Olha o sonequinha Minha parte Eu já fiz já Já tirei um peixe aí De quase 20 quilos Os caras que tá aí O cara O cara se isenta Ele vai e se isenta Não tem conversa Entendeu Pessoal Obrigado mesmo De vocês Que estão participando E agradeço A esportividade de vocês A brincadeira de vocês O carinho de vocês Com pesca náutica Vocês estão sempre Sempre ligados No nosso programa Então Vocês são Tá É É É uma equipe Muito legal Eu tenho acompanhado O trabalho de vocês Show de bola Pra tudo quanto é pesquisa A equipe é muito Você também Tonhão Uma pessoa que representa muito Aí os pescadores Aí tá sempre Aí elogiando Tamo junto Exatamente É isso aí Que a gente vem lá No programa pesca náutica Show de bola galera Toda quinta-feira Às 8 da noite Aí ó Ao vivo É isso aí É Ao vivo Se eu não tô lá É de não tá lá É Tá E É A equipe deles É enorme Só que Hoje Eles Uma parte Se deslocou pra cá Outra parte Vai em outro torneio Outra parte Vai em outro lugar E assim eles fazem Eles representam E dão cobertura Pra todo mundo E dão carinho Pra todos os Que são envolvidos No mundo da pesca Meus parabéns Pra vocês Pelo trabalho Pela esportividade E união da equipe Beleza Vai quem quer pesca náutica Show É isso aí Pessoal Vamos conhecer mais Cabocada Porque eu vou sair daqui Porque daqui a pouco Esses caras vão jogar na água Bom pessoal Chegamos aqui No box Então tá aqui o bicho E nós chegamos Justamente na hora Que ele engatou Um bicho aqui Que tá brigando com ele Porra Tá dando trabalho aqui Tá aí ó Uma varinha aí ó Tá aqui tá Entendeu Olha lá o bichinho Você é o? Eu sou o Matheus Matheus tá aqui o bicho Olha ali ó Já vai mais ceba na água Os caras não querem perder tempo Entendeu Vamos lá Vamos lá Perguntar Qual que é o nome dele aqui Entendeu E aí você Rafael O senhor Rafael Rafael Nenhum dos dois Quer perder tempo aqui Eles querem ganhar Esse torneio aqui E morrer o assunto Tá Mas eu vou deixar vocês sossegados Não vou mais perturbar vocês Parabéns pela participação aí Tá E muito obrigado aí De vocês estarem com a gente aí novamente Beleza Beleza E o pessoal Tá zoando muito do outro lado lá Não para de zoar Eles São demais Mas é esse daí o intuito Vamos ver o peixe dele Né E Depois nós vamos conhecer mais gente aí na parada Tá Bora começar Bora começar Bora 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 Então vamos lá Pessoal em primeiro lugar Muito obrigado de vocês mais uma vez Estarem participando com a gente aí Muitas equipes dessa Dessa vez aqui É a primeira vez que participa Obrigado mesmo de vocês terem vindo E tá participando com a gente aqui no primeiro evento entre pescadores de Natal Aqui no pesqueiro três irmãos Aqui no pesqueiro três irmãos Queria agradecer para vocês também A enorme doação que vocês fizeram aqui Trazendo um monte de brinquedos aqui para baixo está cheio Ali também está cheio Tem pacote de roupa ali Tem pacote de roupa aqui Tem muita coisa que vocês trouxeram Tá Então o que que acontece Todos vocês Tá Juntam-se Chamamos Nós Uma coisa só Todo mundo de bom coração Boa vontade Com espírito de participação Né E esportividade em primeiro lugar Beleza Eu queria pedir um minuto Marcado no relógio Né E intenção Do Do nossos amigos aí Né Do Chapecó Né Que sofreram um acidente Infelizmente muito dolorido Para todos nós Muita gente fala Ah eu não conhecia o pessoal Mas foi muito dolorido Porque é uma coisa que marcou Né Para todo mundo E principalmente uma coisa Que pouca gente falou A ascensão deles De três anos De trabalho árduo De vontade De humildade Humilhação Que eles passaram de certa forma Para estar chegando Onde que eles chegaram Tá bom Então eu queria marcar para vocês Um minuto de atenção Somente um minuto Por favor A partir de agora Obrigado pessoal E uma salva de palmas Para eles E agora Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Quinto lugar Com 20 quilos e 400 gramas O pessoal do Tambavício Bom vamos lá Vamos entregar a premiação deles Vai lá Você não Você já ganhou uma camiseta No programa lá Você vai buscar quinta-feira Dois boné Conjunto de boiabarão Caixa oferecida Pela M-Fran Anteninha Kit pesca As matadeiras Duas camisas Vai aventura Duas caixas de pesca Oferecida pela M-Fran Linha Arate Da Mazaferro A melhor linha Da atualidade E logicamente A novidade do mercado Que é Maçã do Cora É isso aí Três pacotes Da Maçã do Cora Pega aí Toma mais um Rede Rede com proteção Tela de proteção Tá Com capacidade Aqui essa rede Para 150 quilos Ela vira uma bolsinha Beleza Então Está aqui Eu vou entregar Para ela E o O merecido troféu Para esse pessoal E uma salva de palmas Para ele Pela participação E a oportunidade Valeu 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 meus amigos Obrigado Quarto lugar Com 22 quilos Tomara que escapa Cadê o pessoal Tomara que escapa Vê se pode Só dois Cadê o resto Escapou 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 Chega aí Pessoal Pessoal vai levar aqui Adesivo da Baia Aventura Linha Aralque Arati Quer dizer Duas caixas Emifran Pequena Uma banqueta Para esperar o peixe Mais uma caixa Oferecida Pela Emifran Kit Boia Varão Dois boné da Boto Salva Vida Rede para descanso Boto Salva Vida E a novidade no momento E a novidade no momento que é Mais um kit As matadeiras E duas camisetas Baia Aventura Pessoal Pessoal Essas camisetas Legal pra caramba Não dá cheiro Não mancha E a única que tem o fator 50 Que estica E o tão merecido e buscado Troféu Tá aqui de quarto lugar Beleza? Valeu, Caio Obrigado Falou, Caio Falou Pessoal A participação de vocês foi fenomenal A esportividade A brincadeira No meio de enroscar No meio de todas essas brincadeiras Aí foi legal pra caramba Terceiro lugar Esses caras são suspeitos pra caramba Todo mundo conhece ele Por uma coisa pegajosa Massa Massa pra ele Só tá Massa do Cola Terceiro lugar Vai ser falado Massa do Cola A equipe Massa do Cola Bom, tem uma coisa, hein Ele vai receber o próprio veneno dele Eu quero ver se ele vai recusar, velho Não Sou o maior consumidor da Massa do Cola sou eu Eu sou o maior consumidor da Massa do Cola É só ele? Sou um tesco com ela Pessoal Olha o veneno Anteninha, as batadeiras Tô Duas camisetas Vai Aventura Tô Linha Arate Damasa Ferro Adesivo Vai Aventura Carretilha Aventura Oferecido pela Pesca Itupé Va Caixa oferecida pela M. Fran Bolsa de Pesca Oferecida Pela Casa da Tilápia Ali No Riacho Grande Pessoal Tite de Pesca Boia Barão Mandar pra ele Caixa de Pesca Oferecida pela Casa da Tilápia Ali no Riacho Grande Do nosso amigo Diego E A novidade do mercado que é? A melhor massa que tem no mercado Pra quem? Para o Para o Gol Maradita Tó Ainda tem aqui O troféu de terceiro lugar e merecido A equipe Massa do Pola Beleza? Valeu pela brincadeira Valeu meu amigo Obrigado viu? Obrigado Pola Obrigado Aqui o Eduardo Três Irmãos Que a gente pode Agora nesse momento Agradecer o espaço que ele dá pra gente fazer essa bagunça Pessoal Dá um tempo aí Vocês vão pagar em dobro o seu xalope Né? Ó O cara não gasta um bolinho Só bebe água e dá torneira ainda Ainda fica causando ainda Né? Ó Só dá prejuízo esses caras Bom Agradecer O O O Eduardo De ele Arrumar esse espaço aqui pra gente Pra gente poder fazer essa bagunça aqui Tá? Parabenizar também pra ele Pra ele Por ele ter feito esse novo espaço aqui E também Pela quantidade de peixe que ele tem no lago Tá? O que nos deu hoje um dia maravilhoso de pesca Tá? Todo mundo pegando Pessoal puxando bastante peixe aí E curtindo bastante Né Eduardo? É isso aí Obrigado a todos Que fizeram esforço aí Podemos oferecer bastante Muitos desses aqui pra você Daqui pra frente Valeu Tá? Valeu 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 Chegou a hora Pessoal Pessoal agora tem um negócio legal e emocionante Tá? Nós tivemos hoje Nós ainda não sabemos O primeiro lugar e o segundo O segundo lugar e o primeiro lugar E nós vamos saber agora Por quê? Porque deu empate Beleza? Então nós vamos chamar O capitão das duas equipes aqui E vai ser sorteado Aqui só tem dois números aqui Eles vão tirar o número Beleza? Tá? Então o Serginho É o capitão da equipe Sempre Com certeza Tira a palma aí pra vocês dois Pra quem Pode ele pegar Não ele pega Não pega Você pega Você pega Pega Eu vou pegar Um pega O outro não pega Não ele pega Ele é direito Ele tem direito Vai lá Só tem dois De pequenininho Mas tem Se ele abrir um O outro é o dois Pô, mas você vai me dar a honra De eu abrir? Então Aqui Dentro daqui Tem o número um E o número dois Quem tirar o número dois Que é o maior É o primeiro Não, eu Não O maior número É o primeiro lugar Não é o número É o número Quem pegar o um É o primeiro lugar Quem pegar o dois É o segundo lugar Não foi isso? Pode ser É isso Então pessoal Ficou todo Faça a mão de repetir Quem tirou o um É o primeiro lugar Isso, exatamente Quem pegou o número um É o primeiro lugar E quem tirou o dois Segundo lugar Parabéns Parabéns ao seu Primeiro lugar Parabéns ao seu primeiro lugar Pelo Massa do Cola Pelo Massa do Cola Ah, é Então Então Bruninho Quem que vai levar? Bruninho Bruninho Colete Boto Salva a Vida Quem vai levar? Serginho Serginho Duas linhas Arati Arati Da Maza Ferro Quem vai levar? Esse daqui Tem que ser do Noi Não pode ser de outro Produtos Antenia Antenia As Matadeiras Não é nenhum de vocês Vocês são fabricantes Esse daqui é meu Ó, Fabinho Uma caixa de pesca Emifran Outro Outra caixa de pesca É oferecida pela Emifran Vara, tarpon Quatro partes Trinta libras Oferecida pela Casa da Tirepa No Riacho Grande Dois boné Boto Salva a Vida Duas camisetas Bahia Aventura E obviamente A Os caras pegarem de fundo E a merecida premiação Que é o troféu De segundo lugar Valeu Parabéns Obrigado Parabéns Obrigado Obrigado Bom E agora Esses caras que vem aí Pessoal É bicampeão Porque eles ganharam também No encontro no meio do ano Então eu queria chamar Então eu queria chamar O pessoal aqui Da equipe Emanuel Que ganhou o primeiro lugar Que ganhou o primeiro lugar Quer dizer, a gente ganhou, mas foi ele que pegou. Só que hoje, o que ele fez? Ele pegou e foi jogar no videogame. Mas, sem brincadeira, está valendo, tá? Então, parabéns para a equipe, parabéns pela participação. Muito obrigado, mais uma vez, vocês com a gente aí. Espero que tenha muitas e muitas oportunidades, tá bom? Então, vamos começar a premiação. Um tubo de porta-vala, oferecido pela Casa da Tilápia, do Riacho Grande, lá do nosso amigo, Diegão. Rolo de linha, caixa de pesca, caixa de pesca, oferecida pela Ebi Fran, caixa de pesca, oferecida também pela Ebi Fran. Duas camisetas, na Bahia Aventura. Dois bonés, outros salvavidas. E, obviamente... Passa no bolo! De novo, de novo! Passa no bolo! Tá aí, se encolem aí! Antes disso daí, pessoal, eu quero oferecer para vocês o maior prêmio, que é o caiaque, o colete e o remo. Tá? Então, eu espero que vocês façam um bom uso, tá? Vai sair briga! Vocês estão em cinco? É! É! Um ano em cada ponta aí, tudo bem. Só que tem uma coisa, o Eduardo falou que quem ganhasse o caiaque ia colocar aí no lago e ia já andar, tá? E, obviamente, o tão esperado, o troféu de primeiro lugar. Equipe Manoel! Bicampeão! Agora, vocês desamaram esse caiaque, põe o carro e leva embora, porque senão daqui a pouco eu vou pegar e vou levar eu. A gente queria dedicar esse momento especial ao pessoal que morreu na tragédia do Chapecó. O caminho de Chape, que eu sou muito constrangido. Somos todos Chape. Somos todos Chape. E essa vitória, a equipe Emanuel dedica a eles. Parabéns pela esportividade. Tá aí. Beleza? Chapecó é nós, é Chape! Obrigado, pessoal. Valeu! Valeu, parabéns! Bom, pessoal, estamos encerrando aqui mais um evento. Aqui no Pesqueiro Três Irmãos, do Pesca Náutica. Junto com os Pegas Nadas, também, a apoio deles. Queremos agradecer a Rádio TV Top Total, o apoio da Vai TV, onde nós temos nosso programa todas as quinta-feiras, às 20 horas. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, que foi a caiaque, que deu por primeiro lugar esse maravilhoso caiaque. Queremos agradecer também a Massa do Cola, que patrocinou massas para o pessoal aí e esteve aqui com a sua equipe participando. Boto Salva Vidas, como sempre, oferecendo qualidade. As redes, os coletes, bonés de boa qualidade. Também a Emifran, através do Emílio, que ofereceu as melhores caixas de pesca do mercado. Muito obrigado, Emílio, pela sua confiança. Agradecer o pessoal da Pesca Itupeva, que deu uma excelente carretilha para a gente poder premiar, compor a premiação. Massa Ferro, as melhores linhas do mercado, as melhores linhas para você pescar, as que não dão cabu. Beleza? Não descapar teu peixe. As anteninhas matadeiras, que é muito procurada em todas as lojas do ramo, você vai encontrar uma variedade muito grande de miçangas, EVAs, anteninhas, tudo isso daí. Beleza? Então, está aqui. A Boia Barão, que pela primeira vez está participando com a gente também. Então, muito obrigado ao Emerson, que ofereceu aí os kits, 10 kits, excelente kit de pesca, para estar sorteando para o pessoal aí. Não esqueça, Boia Barão. E o nosso parceiro, o Baia Ventura, através do Fábio, as melhores camisetas do mercado na atualidade. Ok? Então, fica ligado ao nosso que você vai conhecer o porquê que essa camiseta e as roupas da Baia Ventura é muito procurada no mercado atualmente. E, obviamente, a Casa da Tilápia, nosso amigo Diego, que deu uma premiação maravilhosa para o pessoal, comprando umas 5 premiações quase. Tá bom? Então, agradecemos muito, principalmente a Deus. E agradecer a você, que sempre está com a gente, sempre está procurando os eventos e encontros que a gente acaba promovendo. É vocês que fazem isso daqui. Eu só tenho a ideia, a bagunça é de vocês. Beleza? E toda a arrecadação, nesses brinquedos aqui, que são muitos, tá? Tem mais sacola de roupa aqui embaixo, mais sacola de roupa aqui, muita coisa ainda, tá? E mais coisa guardada lá dentro. Nós vamos entregar para o lar, creche, nosso lar. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Então, que as crianças tenham um bom Natal, que eles tenham um Papai Noel. Que foi todos esses pescadores de coração quente, que trouxeram a esportividade deles aí, aguentaram o dia inteiro na boca do ar, em prol de um Papai Noel, para o Natal das Crianças. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado a todos vocês. E vamos que vamos. Estou arrebentado, vamos ter que montar tudo isso daqui. E... Sampa! Daqui a pouco nós temos aí, São Bernardo. Fui! É Natal! É Natal! É Natal!